Pera aí... é... Teste... Teste... Teste um, dois, três... Tu acha que tá bom? Eu acho que sim. Vai cantar numa ópera? Curizada, vamos começar aqui com o Coração de Redstone, botar o nome dos três que acertaram a palavra-chave da semana passada, né? Lembrando que não vale o comentário editado e também tem que acertar direitinho a palavra-chave, tá? Não pode estar escrito errado. Vamos lá, o primeiro foi o Lucas Negrão, o segundo foi o Duarte Lindo, lindo, né? Deve ter um Duarte feio, sei lá. O terceiro foi o Simão Miguel Martins Antunes, mas eu vou dar uma diminuída nesse nome porque tá muito compreendo, ok? E vocês já viram que eu tô com uma convidada ali a mais do que especial, ó, essa convidada, ó, hum... né? Então, vamos lá logo pro vídeo. Bora! E aí, gurizada, aqui é o da Riki. Tô aqui com mais um vídeo, sejam todos bem-vindos ao Império, pessoal. E, pessoal, dessa vez aqui no Império, a gente vai fazer algumas coisinhas bem legais lá na nossa farm de Guardians, né? Que faltou algumas coisas. Opa, peraí. O que que é isso? Ih, chegou mais um desafio! O quê? Oi, Vicky, tudo bom, Vicky? Oi! Chega falando, chegou mais um desafio. Que parada é essa? Tá com o livre do desafio, é? Isso, 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 isso. Ah, então beleza. Já que a gente já tá aqui no começo do vídeo aqui, pode falar aí. Qual que é o desafio? O desafio é do Rock BR. Ele se desafia a ativar um pistão ou, é, um pistão ou lâmpada sem usar redstone, alavanca, botão ou placa de pressão. Ih, rapaz. Hum, será que eu vou conseguir, hein? Será? Será? Vale tocha de redstone? Ah, não sei. É, é que tá dizendo que não pode ser redstone. Então eu acho que tocha e bloco de redstone não pode, né? Então, deixa eu ver aqui. Vou pensar. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Eita. Beleza! Pra quem achou que eu não ia conseguir, vai levar aqui, ó, nos dedos. Não, brincadeira. Deixa eu pegar aqui, olha só. Eu tô com minha maleta de redstone aqui. Então vamos lá. A gente tem que ativar uma lâmpada. Vou pegar uma lâmpada aqui. A gente vai pegar uma lâmpada pra gente ativar, né? Então se eu ativar essa lâmpada aqui sem esses itens aí que tu falou, eu passo no desafio, certo? É. Tu sabe como é que eu vou fazer? Não. Então, olha, fica olhando. Assim, eu vou pegar um baú, vou pegar um comparador e aí já tá se ligando, né? Já tá... Ah, já tá se ligando. Não? Poxa vida, então, ó, põe aqui, aí botar uns itens aqui dentro. Ligou! Aí, ó, ó. Sem nenhum dos itens citados, hein? Então, missão cumprida. Ah, faz sentido. É. Ih, parabéns por ter conseguido o desafio. Eu não imaginei, não. É, isso aí, ó. Quem achou que eu não ia conseguir aí, ó, viu só? É. Então eu vou lá voltar pra biblioteca. Tchau. Não, não, peraí, peraí, peraí. Já que tu tá aqui, tu podia me dar uma ajudinha lá na farm de guardiãs que eu quero decorar e tal. O que que tu acha? Mas, mas... Tem que te botar do serviço, botar o serviço nesse corpo aí, vamos lá? Pessoal, então a Vicky vai me acompanhar hoje nesse serviço aí, então a gente vai lá pra farm de guardiãs já. E Vicky, vamos ver se tu consegue aqui fazer a mesma coisa que eu consegui fazer no episódio anterior. Quando a gente der um pulo, a gente aparece lá. Tu acha que tu conseguiu aprender habilidade? Acho que sim, assisti tantas vezes. Ah, beleza, olha só. Isso aí, isso que é inscrita fiel, viu? Vamos lá, então. Vamos lá. No 3 a gente pula, tá? Tá. 1, 2, 3! Opa! O que que é isso? Deu errado o pulo, óbvio que o pulo em dupla é meio difícil de fazer. A gente saiu aqui no Nether. Vamos então de cavalo. Pode ser? Então tá. Beleza. Ó, eu só tenho um cavalo que é o alazão roraniano, que na real eu tinha vários cavalinhos aqui, mas eles foram sumindo. Então eu só tenho esse aí. Então eu pego o cavalo ali, eu vou ser cavaleiro, né? Ó. E olha só, de tão bonzinho que eu sou, não precisa fazer nada, moça. Bom, vem comigo. Eu não sei se é... Eu acho que arrasta, vem. Vem comigo. É, não arrasta. Eu acho que não. Tá, então finge aí. Só finge aqui, tá? Pronto. Vem comigo. Isso. Barbaridade, mano. Ah, é. Você tá correndo? Não. Agora eu tô. Tá bom. É que eu achei que tava muito devagar. É, eu tô meio gordo. Festa de final de ano aí. Ah, é. Beleza, pessoal. Chegamos aqui na nossa farm de Guardians. Vi que tu já tinha vindo aqui? Ainda não. Ah, mocinha. Tu é VIP, tu pode andar pra onde tu quiser. Olha só, pessoal. Não tá acumulando item ali, ó. Né? Que nem tava antes. E por isso o lag tá bem menor. Eu já desativei aqui também as animações de novo. Porque é muita animação que tem aqui. É muita partícula lá dentro. É partícula de fogo, de água. É nas laterais aqui as animações também. Então fica bem complicado de gravar aqui ao mesmo tempo. Tá? Mas se você já tem o download do mapa. Você já pode ter visto aí a farm de Guardians, né? Do jeito certinho. E pra quem não viu, cara. Vale muito a pena ver um clipe que eu vou botar aí agora pra vocês. Que, cara. Ficou muito show mostrar a farm desse jeito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, eu só queria mostrar antes ali que juntou muito material. Eu devo ter ficado aqui nessa semana que passou um total de 20 horas. Ó. E lotou já os bolsos todos. Né? Tipo, esse aqui é o primeiro. Aqui já são os últimos, ó. Tá tudo cheio de material, cara. Então... Nossa, é muito bom. Lá também tá cheio de cristal. E aqui também é cheio de peixe, né? Que peixe a gente não vai usar muito. Mas tá, beleza. Eu acho que a gente tem material suficiente pra decorar isso aqui. O que tu acha, Vicky? Ah, daí que sobra, eu acho. Ou não? Será? Tomara que sim, né? Precisa sobrar. É, precisa sobrar pra arena, né? Aham. Então, beleza. Pessoal, a ideia é assim, ó. Vamos fazer uma entrada aqui, né? Por onde eu entrei, mais ou menos. Aqui tem dois bolzinhos que não tem mais serventia, né? Que era do sistema anterior. Vamos tirar eles daqui. E vamos fazer uma entradinha aqui pela lateral e engatar ali, tá? Mas é claro que vocês conhecem aí como é que funciona o padrão do canal, né? E eu gosto de fazer essas coisas aí em time-lapse, né? Certinho, Vicky? Oh, a Vicky já tá quebrando tudo aí, rapaz. Calma, calma. Vamos começar a time-lapse. Que eficiente essa moça, mano. Ah, é que eu queria ver o que tinha ali embaixo. É, a curiosidade matou o gatinho, hein? Oh, pessoal. Dessa vez eu não apanhei. Acho que tá bom o negócio aí. Acho que ela quer bater em mim, hein? Vou ficar esqui. Olha lá, tentando bater em mim. Ah, errou. Vou ter que contar com o meu lag. Ah, acessou. Beleza, pessoal. Eita, não. Tapa na bunda. O que é isso, moça? Ele me levou pra jantar, hein? Música 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mas eu sei o que eu fiz, ué Ah, sim, sim Ah, mano E pior que, tipo, fazer aquele guardia lá no fundão Não tava nos planos Daí eu olhei aquela parede Eu... Ah, melhor eu fazer alguma coisinha legal aqui E aí saiu uma coisona muito legal Que na real, na timelapse Eu não mostrei pra vocês A função de redstone que eu fiz dentro do guardia E agora eu vou mostrar aqui Então vamos lá, Vicky Vamos mostrar pro pessoal Cara, é o seguinte Tem algumas coisas que a gente não arrumou Tipo uns buracos assim e tal Que foi feito Lá por causa do beacon e coisas assim Mas isso é de boa Porque eu vou arrumar isso no mini episódio aí Daí eu já dou uma arrumada Que eu tenho muita coisa pra levar daqui pra lá A gente tem muito baú também Vou trazer as chucas pra cá e tal Mas isso não é o assunto agora Ah, eu tenho que fechar aqui também Esses detalhezinhos eu vou deixar pra depois Eu não vou fazer agora não Porque já não tem mais tempo, né Dá uma olhadinha naquele guardia lá, mano Opa, vocês viram ali O olho tá se mexendo, mano Que parada é essa? Ele tá nos olhando, Vicky Tá Até ficando espalhado pra ver Sim A Vicky B Mano, ele mexe o olho pro lado Pra cima, ó Mexeu pro lado, cara Então é isso que eu tava fazendo Lá dentro do guardia Eu fiz um sistema De Randomização Digamos assim, né Então ele não fica sempre Mexendo o olho pra baixo Pra cima Não, ele pode mexer agora Pra cá ou pra baixo Vamos ver aí, ó Pra baixo, ó Agora ele pode voltar pra cima E botar pro lado Ou botar pro lado Vamos ver aqui Ó Ih, Vicky Tu tá morrendo, Vicky Põe o capacete, Vicky Põe o capacete, Vicky Aí tu morre mais devagar Eita Ah, e outra coisa Vocês já viram aqui Que eu deixei sem nada aqui Mano, porque é muito mais bonito Tu olhar assim Eu tinha posto um vidro azul Mas não tinha ficado legal, não E se a gente quiser Botar a nossa cabeça Pra dentro da água Aqui, ó Dá pra ver também direitinho Com o capacete fica melhor Ó Porque tu tem uma visualização Melhor dos lugares, né Se tu tomar uma poção De visão noturna Vai ficar melhor ainda Olha só Mas esse olho Ficou muito legal, né, Vicky? Uhum Deu um toque especial aí As bolhas em volta e tal Ih, pessoal Então ficou muito legal aqui Eu fiz essas bolhas Claro que a gente não fez Cara, o que que tu tá fazendo aí, Vicky? Eu sou um cisco no olho Ah Era um cisco no olho do Gorge, mano Cara, ficou muito legal A gente não fez a cauda Nem decorou as laterais Porque Não precisa, né? Ele é só pra ficar de fundo Assim, ó E ficou muito show Eu espero que vocês também tenham gostado Esse cisco no olho do Gorge É nóis, hein? Pessoal, pra gente poder fazer Esse sistema aqui De randomização, né Que ele não segue um padrão Ele vai pra onde ele quiser olhar, ó Aí, ó Veio pra baixo de novo Então quebrou aí a ordem, né Eu fiz aqui dentro dele Eu vou mostrar rapidinho o sistema Né Eu não vou explicar Cara, eu tenho que botar a bolsa Agora foi Eu não vou explicar muito o sistema aqui Porque não vale a pena Mas é aqui, ó Tá Aqui Aí tem os redstones ali Aí tem os pistões, né Que empurram tudo pra cima Tudo pro lado Pro outro Ou pra baixo Tem essa alavanquinha aqui Que eu posso desativar o olho Né Ele para de ficar olhando aí Bizoiando os outros Mas é isso aí Deixa eu ver Vou mostrar aqui em cima Acho que é melhor de ver Ó Tá Mas eu acho que ninguém quer fazer Um Guardian Que fica olhando pros lados, né, mano Isso é coisa Isso é coisa do meu mapa aqui Então eu vou aproveitar Que eu sei mexer um pouquinho Com a redstone E fiz aí Gostou, Vicky? Gostei É, muito obrigado Fica de olho na gente Cara, muito obrigado A Vicky B aí Né, pra ter me ajudado O Navi também Deu uma ajuda Uma ajuda aqui A cavar, né, Vicky? Uhum Então ele veio aí E tá até online agora E ele deu uma ajuda Aqui na escavação Aqui das nossas laterais E na Timelapse Eu tive que fazer várias coisas Pra deixar isso aqui Mais iluminado Porque vocês podem ver aí Que fica bem escuro, né Então foi um pouquinho difícil Mas acho que valeu a pena aí Porque ficou o resultado Bem legal E pessoal Então esse vídeo vai ficando por aqui Vamos um pouquinho mais pra cá Porque tá cheio de dropper Tocando de lixo Espero que vocês tenham gostado aí Do vídeo de hoje E pessoal Nessa semana Eu vou lançar uma nova série Aqui no canal Que muita Mas muita gente pediu Pra mim fazer Então se vocês quiserem Chutar nos comentários E alguém acertar Eu falo o que que é Mas Mas eu vou deixar Pra acho que vai ser terço Ou quarto Que vai sair o vídeo Beleza? Então é isso aí pessoal Muito obrigado de novo Vicky B Uhum De nada Vicky B Esse pedidinho ficou bonitinho Né pessoal Ficou Ficou show esse Vicky B Eu sou uma abelha Espero que não me dê Uma ferroada Ah não Vai me bater já Beleza pessoal Então Um abraço pra vocês E até o próximo vídeo Fui Tchau Vicky B Tchau